Oi galerinha, hoje nós estamos com mais um vídeo no canal, olha nós vem pescar aqui No Pesca e Pague Ó o Vinão, e aí Vini? Tá dando comida pros peixes aí Vini? Olha quem tá aqui, a Liz Maria vem pescar também galerinha com a gente Você vem pescar com nós papai, essa roupa é tão linda É agulhinha Papai, o Tim vai pescar um peixe, tá, pra você, o Tino e o Vini Olha lá, olha lá Valentim Tem, tem comidinha pra ele? Deixa eu ver Ah, já comeu Tim, peraí Tintin, cadê Tim, mostra ali Tim Vai lá Tim, olha, deixa ele nadando lá Tim Olha lá, viu Vinícius, ó Oh Vinão, hein, olha aí o peixão, ó Vini Eita Eita Vini, vem aqui Vini Olha lá, olha lá, olha lá pessoal, ó, quer ver que a garça vai roubar o peixe do Vini Olha lá, ó Vai Vini, vai Vini Vai Vini, lá vem o gato, lá vem o gato Olha lá, olha lá galerinha, olha lá, olha lá Olha o gato, olha o gato O gato, o Vini, deixa ele comer, Vini Vai Vini, rápido Vinícius Vai, deixa o gato comer, dá pra ver Ô Vinícius, já pega o peixinho e joga na água, senão ele vai morrer Vai Vini, pega ele na mão, Vini Vai matar o peixe, Vinícius Você tem que pegar daqui a jeito que eu te ensinei Pega logo Deixa o gato pegar esse peixe, vai pegar Não, 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 não